Acabamos de concretar o anel É o anel de louva a Deus Olha lá, o outro já tá feito, ó Tá pronto É moleque, hoje nós foi Arrochamos nesse aqui, ó É moleque Agora nós vamos embora pra casa, menina A tarefa foi cumprida Agora é só amanhã Se Deus quiser, depois não, amanhã É isso aí Aí, ô lobo Sai de boa, lobo É isso aí, lobo Agora nós vamos pra casa, lobo Valeu Fiquei emocionado, deixei a van apagar Aí, ó Tá, até hoje Tá Vai